O Saber Direito desta semana é sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. Apresenta impressões processuais da lei antiterrorismo, noções de prisões cautelares, prisão temporária, prisão temporária e lei antiterrorismo e atualizações para provas e revisão. O professor é o advogado Gabriel Cortez, agora no Saber Direito. Olá, telespectador da TV Justiça, aqui do Saber Direito do Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Gabriel Cortez, advogado e professor de processo penal. Iniciamos hoje o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula. Já falamos, no primeiro encontro, sobre as nossas impressões processuais acerca da lei antiterrorismo. E, na segunda aula, descrevemos as prisões cautelares, inclusive, as espécies de prisão como gênero. Hoje, iremos tratar da prisão temporária especificamente. A prisão mais importante nessa nossa semana que precisamos ter a compreensão. Contudo, antes de iniciarmos a própria compreensão das fases do direito processual penal do inimigo, encabeçado por Jacobs, a fase crítica, descritiva e legitimadora, iremos estar aqui tecendo comentários acerca da história da prisão temporária. Depois, adentraremos no seu próprio conceito. Veja bem, a prisão temporária, desde o seu início, gera alguns questionamentos acerca da sua constitucionalidade, tendo em vista que ela surgiu através da conversão da medida provisória 111. Diante dessa conjuntura, diante dessa situação, o Conselho Federal da OAB entrou com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve uma liminar deferida pelo ministro Celso de Mello. Contudo, o colégio do Supremo Tribunal Federal identificou que não houve uma conversão daquela medida provisória na lei. Então, houve uma perda do objeto. Então, nesse momento, nessa atual conjuntura do país e da lei das prisões temporárias, ela é uma lei constitucional e se encontra em pleno vigor. Inclusive, no ano passado, o ano de 2016, houve a sua clara aplicabilidade, dias antes do início das Olimpíadas no Rio de Janeiro, na operação hashtag da Polícia Federal, onde, naquela situação, houve a decretação de prisão temporária de atos supostamente terroristas, mesmo que ainda na sua fase preparatória. Então, verifique. A lei das prisões temporárias encontra-se em pleno vigor e foi apontada pelo STF como constitucional. Logo, a ação direta de inconstitucionalidade, impetrada pelo Conselho Federal da OAB, naquela ocasião, ela não foi acolhida. Prisão temporária tem um conceito muito claro. Primeiro, ela é uma subespécie das prisões cautelares. Logo, ela vem trazer instrumentalidade, mas somente quando ela caberá, que é na parte da investigação preliminar. A prisão temporária, ela é uma prisão cautelar asseguratória que vem trazer instrumentalidade às investigações preliminares. Através de indícios de autoria e materialidade dos crimes que estão previstos no rol taxativo do artigo 1º desta lei, no inciso 3º. Logo, para que possa haver prisão temporária, tem que haver um enquadramento normativo típico da conduta àqueles crimes ali delineados. Os crimes do inciso 3º do artigo 1º da lei das prisões temporárias. Diante disso tudo, houve vários questionamentos. Mas antes disso, vamos à nossa primeira pergunta. Quando cabe a prisão temporária? Diante disso, tem vários questionamentos, inclusive cinco correntes doutrinárias. Porque acabamos de citar a necessidade, primeiro, de um rol taxativo. Para que caiba prisão temporária, tem que haver o enquadramento normativo típico da conduta a esse rol do inciso 3º do artigo 1º da lei das prisões temporárias. Logo, nunca caberá prisão temporária fora desses crimes. Inclusive, também caberá no rol taxativo dos crimes hediondos e equiparados hediondos. Então, cabe prisão temporária no artigo 1º, inciso 3º, da lei de prisão temporária, que aqui é o Fumus Comixi Delite, fumaça do cometimento desses delitos, dos delitos do rol do artigo 1º, inciso 3º e os crimes hediondos e equiparados. Inclusive, a lei antiterrorismo alterou a lei de prisões temporárias inserindo a linha P no artigo 1º, inciso 3º desta referida lei. Vejam bem, há cinco correntes doutrinárias acerca do cabimento da prisão temporária. Primeiro, primeira corrente, ela está encabeçada pelo professor de aulas Ribeiro Costa. Este professor, ele descreve aplicação hermenêutica ao artigo 1º. Logo, cada inciso, ele é independente como um todo. Então, para esse doutrinador, é necessário apenas a presença de algum desses incisos para que seja possível a prisão temporária ser decretada. Essa corrente não foi bem aceita, tendo em vista que isso iria ferir os próprios preceitos constitucionais. Por que apenas se alguém não se identificar civilmente ou não possuir residência fixa, que é o inciso 2º do artigo 1º da lei de prisão temporária, ele poderá ter esta prisão cautelar decretada. Para esse doutrinador, também, caso seja necessário nas investigações, imprescindível para as investigações, também poderá ter a prisão decretada, que é o inciso 1º do artigo 1º. Como também, para esse doutrinador, apenas se o investigado, o indiciado, ele se enquadrar em algum dos crimes, também poderá ter a sua prisão temporária decretada. Veja bem, claro e evidente, que essa posição não foi bem acolhida. Então, a primeira corrente não foi acolhida. A segunda corrente, encabeçada pelo professor Nutt. O professor Nutt assegurou o quê? Teríamos que enquadrar a conduta e a necessidade nos três incisos. Logo, imediatamente, para que pudéssemos decretar a prisão temporária, teríamos que, o agente, ser necessário a sua segregação cautelar para as investigações, que fosse a segregação imprescindível. Ainda que ele não fornecesse elementos suficientes para a sua identificação civil, ou ainda não tivesse residência fixa. Além disso tudo, o agente investigado, ele também teria que ter cometido algum dos crimes previstos no rol taxativo da lei de prisão temporária. Logo, identificamos também que essa corrente doutrinária não foi bem acolhida, porque ela iria elidir praticamente a lei de prisão temporária do nosso ordenamento jurídico de forma prática. Porque seria difícil, em um momento prático, identificarmos uma situação em que o agente estivesse se enquadrando nos três incisos no mesmo momento. Veio a terceira corrente, encabeçada pelo professor Vicente Greco. O professor Vicente Greco, ele disse que, além dos três incisos estarem presentes, para que pudéssemos decretar a prisão temporária, teríamos que enquadrar o agente, além dos três incisos, com os requisitos da prisão preventiva. Logo, resta claro que também não foi bem acolhida essa terceira corrente encabeçada pelo professor Vicente Greco. Na verdade, a corrente que prevalece é a quarta corrente. A corrente defendida pelos professores Scarance e Grinové, que eles descrevem que nós teremos que conjugar o inciso terceiro do artigo primeiro, com, alternativamente, o inciso primeiro do artigo primeiro ou o inciso segundo do artigo primeiro. Explico. O agente terá que ter cometido um crime previsto no rol taxativo como crimes possíveis de ter decretação de prisão temporária. Ou seja, os crimes previstos no artigo primeiro, inciso terceiro, como os crimes hediondos equiparados. Além do cometimento desses crimes previstos no rol taxativo, o agente teria que, alternativamente, ser necessária a prisão, ser necessária a segregação cautelar e ser isso imprescindível para as investigações. Logo, tem que ser imprescindível e o crime ter sido cometido e ser um daqueles crimes previstos no rol taxativo. Também, para essa corrente majoritária, caso, caso, seja cometido também o crime do rol taxativo, algum daqueles crimes do rol taxativo, e o agente não tiver residência fixa ou o agente não fornecer a sua identificação civil, também poderá ser passível de decretação de prisão temporária. Essa é a corrente majoritária. Eu vou conjugar o artigo primeiro, inciso terceiro, que é a fumaça do cometimento de um delito daquele rol taxativo, ou com um inciso primeiro, a necessidade imprescindível da prisão, da segregação para as investigações, para a instrumentalização das investigações, como eu vou ter que conjugar alternativamente, ou com um inciso primeiro, que é a necessidade de imprescindibilidade, ou caso o agente não forneça a sua identificação civil ou não tenha residência fixa. Contudo, há uma quinta corrente, essa corrente defendida pelo professor Renato Brasileiro de Lima, também defendida por esse professor que aqui vos fala em seu livro, Lei Antiterrorismo, que pense bem, no momento em que eu vou enquadrar o inciso terceiro, rol taxativo de crimes ali cometidos, com o inciso primeiro, tudo bem, imprescindibilidade da segregação cautelar, entendendo prisão como última rácio, como última alternativa para o processo penal, para a investigação para eliminar. Agora, com a nova lei da identificação criminal, caso não seja necessário, não seja possível a identificação civil, eu posso identificar criminalmente o acusado, o indiciado, o investigado. Eu tenho como identificar criminalmente o indiciado ou o investigado. Se cabe a identificação criminal, por que eu vou segregar cautelarmente? Inclusive, imagine a situação em que o inquérito terminou sem a própria identificação civil. Caberá, não prisão temporária, mas decretação de prisão preventiva. Mas essa corrente, ela é minoritária. Logo, a corrente majoritária é a defendida pelo professor Scaranse Grinové. Conjulgarei o inciso terceiro, fumaça do cometimento do delito, X no rol taxativo, ou com a imprecibilidade da segregação cautelar, inciso primeiro, ou o rol taxativo de crimes que são passíveis de decredação de prisão temporária, com ausência de identificação civil ou residência fixa. Essa é a corrente majoritária, é a corrente que vocês têm que levar para a vida, para a prática profissional, para as suas provas e para o conhecimento popular. Se vocês verificarem, hoje, no nosso Brasil, uma segregação cautelar através da prisão temporária, que não seja, nesse molde, conjugando o inciso matriz, o inciso terceiro do artigo primeiro, ou com o inciso primeiro ou com o inciso segundo, está equivocada a prisão. Vamos, nesse momento, agora, compreender os requisitos da prisão temporária minuciosamente. O inciso primeiro, o inciso segundo, o inciso terceiro. Antes disso, verifiquem que, na lei de prisão temporária, se fôssemos comparar com as navegações, o rol taxativo de crimes é o barco, a imprescindibilidade para as investigações é o leme, e a ausência de identificação civil, ou residência fixa, é a âncora. Logo, para que haja prisão temporária, tem que haver o barco, para que se possa navegar. Se é imprescindível para as investigações é o leme, vai ter que ter o delegado de polícia, o agente público investigador, nas investigações preliminares como um todo, pode também ser um membro do Ministério Público, terá que haver aqui o leme, direcionando acerca da imprescindibilidade das investigações. E a ausência de identificação civil é a âncora, porque sem identificação civil, sem a residência fixa para a doutrina majoritária, terá aqui que parar, identificar, para depois as investigações fluírem. Primeiro ponto, acerca da imprescindibilidade das investigações, e, para isso, a necessidade de decretação de prisão temporária, por ser imprescindível, é essa decretação no momento da fase investigatória. Verifique bem. Primeiro, é imprescindível, mas nós precisamos apenas ter indícios de materialidade e cometimento dos crimes previstos ali no rota taxativa. Essa imprescindibilidade tira o robusta. Nós não temos que ter uns elementos informativos robustos de uma forma complexa para fundamentar a decretação de prisão temporária. Nós precisamos apenas ter indícios de autoria, participação e materialidade do crime. Autoria ou participação e materialidade. Isso serve para resguardar a própria instrumentalidade da prisão temporária. Por ser uma prisão que tem menos requisitos em caráter subjetivo, nós temos que nela tirar o robusto, que é da prisão preventiva, e outras formas de segregação. Então, veja bem, nós temos que ter o caráter imprescindível, a necessidade e apenas indícios. Isso é a informação mais importante desse inciso. Indícios de autoria ou participação agregado à materialidade do crime. Temos que identificar que, possivelmente, foi aquele agente que praticou o crime, foi aquele agente que participou do crime, no caso do concurso de pessoas, e aquele crime tem que estar previsto no rol taxativo de crimes. Por essa razão, fica esclarecido que o inciso primeiro, ele é um inciso mais simples. Temos que demonstrar claramente a necessidade, necessidade clara daquela segregação. pois, se prisão é última rácio, nós não iremos segregar ninguém sem a necessidade extrema daquela prisão temporária. Já o inciso segundo, ausência de residência fixa, ausência de identificação, já uma sensibilidade maior. tendo em vista que o STJ já pontuou o que seria ausência de residência fixa. O STJ pontuou que a ausência de residência fixa é a ausência absoluta de residência. O STF, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, trouxe a discussão acerca do morador de rua, em que pese o morador de rua não tenha residência fixa. Este pode ser encontrado em alguns locais. Também veio a discussão acerca do estrangeiro que está no Brasil de passagem e aqui comete um crime previsto no rol taxativo da lei de prisão temporária. esse estrangeiro concorda? Ele não tem residência no país, mas isso não gera uma presunção absoluta de ausência de um local aqui para ser encontrado e a sua manutenção no país para ser investigado e responder a um processo criminal. Verificaram a sensibilidade já apontada pelos nossos tribunais superiores, tanto pelo STJ, como pelo Supremo Tribunal Federal, o protetor da nossa Constituição Federal, com toda a sua sensibilidade, humanidade, trouxe à baila o questionamento acerca do morador de rua, em que pese não tenha uma residência fixa, em que pese ele não tenha um local para dormir coberto. muitas vezes o morador de rua vai estar debaixo de uma ponte, vai ser encontrado em alguma localidade. O STF, humanamente, pontuou que nós não poderíamos segregar cautelarmente, de forma temporária, um morador de rua só por ele ser morador de rua. Não podemos segregar apenas pela miserabilidade de um indivíduo, por ele não ter um teto, tendo em vista que ele poderá ser encontrado em outra localidade. O Supremo Tribunal Federal, de forma cirúrgica, de forma precisa, de forma madura, recebe o que? A própria Constituição, sendo ele o guardião desta Constituição, ele trouxe a humanidade e respeito aos direitos e garantias fundamentais. do ser humano, de igual forma é um morador de rua, em que pese tem uma situação econômica bem degradante pelo desequilíbrio financeiro do país, o STF apontou que ele não poderá apenas por esse motivo ser segregado cautelarmente através da prisão temporária. Contudo, até o morador de rua, se for necessário, imprescindível para as investigações, a sua segregação, mas não com a única fundamentação de ser morador de rua e, por isso, não deter residência fixa, um teto, uma casa, um apartamento, se houver outros motivos, como ele fica mudando de cidade, como ele não fica realmente em um cerco, então, sim, poderá ser decretada a prisão temporária, como também, se for esta, imprescindível as investigações. E, acima de tudo, o próprio morador de rua, ele terá que ter cometido aqueles crimes previstos no rol taxativo da lei de prisão temporária. Verifique bem e tenha atenção. o Superior Tribunal de Justiça apontou que essa ausência de residência fixa significa ausência absoluta de residência. Ausência absoluta de residência. O que isso significa? Ausência absoluta de residência significa nada mais do que ele não ter nenhum local para ser encontrado. Não tem uma casa de uma mãe, não tem a casa de um pai, não tem a casa de um irmão que ele frequenta. Ele não tem nenhum local, a ausência de residência é absoluta. Inclusive, com a nova entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nós tivemos a citação por hora certa, feita, inclusive, na figura do porteiro. Ali, de forma imaginária, vai acontecer a citação no próprio processo penal. Verificaram ausência de residência fixa para o superior de justiça. É ausência absoluta de residência fixa. Agora, vamos para a nossa segunda pergunta. Qual o prazo da prisão temporária? Questionamento importante para o conhecimento popular. A prisão temporária tem dois prazos. O primeiro prazo é para os crimes comuns, que é o quê? De cinco dias prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, por mais cinco dias. E nos crimes hediondos e equiparados hediondos, como é o crime em estudo nesse nosso curso, que é o crime de terrorismo, o prazo é de trinta dias prorrogável uma única vez, desde que extremamente necessário por mais trinta dias. E qual a natureza desse prazo? A natureza jurídica do prazo da prisão temporária é natureza jurídica de prazo de direito material. Logo, se a segregação cautelar da prisão temporária for cumprida às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos, essa fração mínima de dias já vai ser calculada como o primeiro dia do prazo da prisão temporária. Para a renovação da prisão temporária, nós temos que ter claro, primeiro, há aqui uma reserva de jurisdição. Então, para que haja a prorrogação da prisão temporária, terá que haver uma representação da autoridade policial ou um requerimento do membro do Ministério Público ao juízo competente. Veja bem, tem que haver uma representação ou requerimento, representação delegada de polícia, requerimento do membro do Ministério Público. Nesse sentido, para que possa haver a decretação da prisão preventiva, tem que ter uma representação, tem que ter um requerimento, porque não caberá prisão temporária, não caberá prisão temporária decretada de ofício pelo juízo processante. Diferente da prisão preventiva, que tratamos na aula anterior, ela poderá ser decretada de ofício, conforme entendimento do STJ na fase investigatória. Contrariando a doutrina, que entende que na fase investigatória, sendo a prisão preventiva, não poderá ser decretada de ofício, o STJ entende que sim, poderá ser decretada. No entanto, no momento processual, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício, tanto para o interimento da doutrina, como para os tribunais superiores. Contudo, a prisão temporária nunca poderá se decretar de ofício, porque ela é uma prisão estritamente aplicada na fase investigatória. E ela possui várias outras peculiaridades. A primeira peculiaridade da prisão temporária é o seu prazo certo e pré-determinado. Logo, na prisão temporária, o juízo ele vai decretar já em um prazo certo. E, professor, esse prazo tem que ser estritamente de cinco dias? Não, o prazo não tem que ser estritamente de cinco dias. Esse é um prazo limite. O juízo, se entender necessário e suficiente, três dias, dois dias, um dia, assim, ele irá decretar por um prazo menor. Logo, nunca o que poderá ocorrer é a decretação por um prazo maior do prazo limite. Cinco dias nos crimes comuns, trinta dias nos crimes hediondos e equiparados a hediondos. O juízo, na sensibilidade, no caso concreto, ele vai entender quantos dias são necessários. Outra dúvida, decreto por três dias, eu prorrogarei por quanto tempo? Eu prorrogarei uma única vez, também pelo prazo limite de cinco dias. Aqueles dois dias que eu apontei no momento como desnecessário decretação, decretei apenas três dias, eles não vão somar a essa próxima prorrogação. Veja, então será cinco dias prazo limite, podendo ser menos dias do que cinco. Mas os dias daqui retirados não vão somar no momento da prorrogação. E para que o juízo prorrogue o prazo da prisão temporária, terá que haver a representação da autoridade policial, terá que ocorrer o requerimento do membro do Ministério Público, porque o juiz não poderá decretar nem prorrogar a prisão temporária de ofício. Situações que podem gerar a imprescindibilidade da prisão temporária, investigações em curso, buscas em que se aquele agente estivesse solto, ele iria atrapalhar as investigações, interceptações telefônicas de vários agentes que podem estar participando de uma organização criminosa e se aquele agente que foi preso temporariamente estiver solto, aquelas comunicações possivelmente não irão ocorrer. Estou com interceptações em curso, preciso naquela situação manter quem atrapalharia fora do cenário para que ocorra a colheita dos elementos de informação. se mostra necessário de prorrogação delegado de polícia representa o juízo. Excelência, prorrogue-se por essas e essas razões que se mostra o que? Necessária manutenção no cárcere e a prorrogação desta prisão temporária. O membro do Ministério Público de igual forma, estou aqui atuando junto ao delegado de polícia, junto à polícia, na parte de colheita dos elementos de informação como titular da ação penal. Nessa situação, eu, como membro do Ministério Público, eu terei que requerer excelência, prorrogue-se a prisão temporária por essa e essa e essa razão. Está aqui, por exemplo, ocorrendo uma ação controlada. Estamos aqui em uma ação controlada e esse agente, se ele estiver na rua, se estiver solto, não conseguiríamos ter essa ação controlada desta forma. Temos que segregar cautelamente com justificativas plausíveis, sempre atrelado a indícios de autoria daquele agente ou a sua participação nos crimes do rol e a imprescindibilidade das investigações, tendo em vista o cometimento no rol taxativo desses crimes. ficando claro isso tudo, a gente acaba a identificar o que é a imprescindibilidade das investigações, bem como o prazo da prisão temporária. Crimes comuns, cinco dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Cinco dias. Crimes hediondos e equiparados têm um prazo alargado, um prazo maior, até pela própria natureza do crime, até pela própria rigor, pelo próprio rigor necessário para o combate desses crimes. A investigação de alguém que comete um crime de terrorismo, a investigação de quem comete um crime hediondo, a investigação de um traficante, de uma associação criminosa para o terrorismo, de uma organização criminosa de tráfico, ela precisa ser mais eficaz, mais apurada e, por isso, a justificativa do prazo mais alargado. Crime hediondo é que, parada hediondo, o prazo é mais alargado por essas razões, pela gravidade dos delitos, não apenas em abstrato, mas no caso concreto, e o legislador identificou isso de forma antecedente, dando eficácia com prazo à própria instrumentalidade da prisão temporária, que é uma prisão certa, com prazo certo e pré-definido. Rememore, cinco dias, crime comum, prorrogável uma vez, desde que imprescindível, necessário, através de representação delegada de polícia ou requerimento do Ministério Público por uma vez mais cinco dias. Nos crimes hediondo equiparados, iremos prorrogar, só que por um prazo maior. O prazo limite pode ser menor, mas o prazo limite, 30 dias, prorrogável uma única vez por mais de 30 dias. outro detalhe da prisão temporária. Caso a prisão temporária ela cumpra o seu período máximo, o que vai acontecer com um agente que está sendo investigado com um indiciado? O que é que vai acontecer com ele? Ele será posto imediatamente em liberdade. Mas como assim, professor? ele será posto imediatamente em liberdade? Mas o senhor não falou em expedição de alvará de soltura, do incontinente alvará de soltura. É o segundo detalhe da prisão temporária. Além de ter prazo certo, prévio, determinado, ela não necessita de expedição de alvará de soltura, porque ela já tem um prazo fixo para o seu cumprimento. Terminou o prazo, delegado de polícia, agente público que esteja retendo cautelarmente a liberdade de locomoção daquele indivíduo, daquele investigado, daquele indiciado, pode pôr em liberdade. Já se fez necessário. ou irá converter a prisão temporária em prisão preventiva se presente os requisitos do artigo 313 e 312 do Código de Processo Penal. Logo, se eu quero manter o investigado, o indiciado no cárcere, se eu necessito, imprescindivelmente, e estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, eu irei mantê-lo no cárcere. Mas terá que ocorrer uma representação do delegado de polícia ou requerimento do membro do Ministério Público de forma justificada para que se converta a prisão temporária em prisão preventiva. verificaram. Prisão temporária, ela não precisa de expedição de alvará de soltura. Mas também pode acontecer que o juízo decrete por cinco dias, só que em dois dias a autoridade policial já cumpriu todas as diligências necessárias, já cumpriu a imprescindibilidade que respaldou aquela prisão cautelar, ele já cumpriu. Nesse cenário, nessa conjuntura, o próprio delegado de polícia, ele vai se comunicar com o juízo competente, dizendo, excelência, já cumpri, já cumpri o que tinha que ser aqui estabelecido, o que respaldou a segregação cautelar. Nesse sentido, excelência, já podemos colocá-lo em liberdade. Um questionamento, o delegado de polícia, ele poderá colocar o agente após cumprir as diligências necessárias antes do prazo determinado pelo juízo competente? Não. O delegado de polícia, autoridade policial, não poderá, antes de terminar do prazo, colocar, colocar, sem comunicação com o juízo competente, o indiciado ou investigado em liberdade. Estou citando várias vezes o termo indiciado. Vale lembrar a vocês o que é indiciamento. Indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, que consiste na atribuição pelo delegado da autoria e da materialidade de um crime a alguém que está sendo investigado por ele. Indiciamento, ato privativo do delegado de polícia. Logo, eu pergunto, membro do Ministério Público pode indiciar alguém? Não. Membro do Ministério Público não pode indiciar alguém. Só quem pode indiciar, atribuir autoria e materialidade do crime a o investigado é o delegado de polícia. Se o Ministério Público entender que os elementos colhidos naquela situação, naquele momento, já são suficientes para a denúncia, que ele assim o faça, que oferte a denúncia. Mas não pode o membro do Ministério Público indiciar ninguém. Muito menos determinar que o delegado de polícia indicie. E o juiz? Também não. O juiz também não. O sistema acusatório, o juiz, ele apenas, até no processo, faz a gestão da prova e não o exame direto e cruzado, que é o exame de prova feito pelas partes, os questionamentos. O juiz, a atuação dele, é inércia da jurisdição. Ele apenas fica analisando e comandando aquela movimentação investigatória, cumprindo diligências através de o quê? Das suas determinações judiciais. O juiz, ele vai atuar na parte de investigação preliminar apenas na medida da reserva de sua jurisdição. O juiz, no momento das investigações preliminares, ele vai atuar apenas dando efetividade à interceptação telefônica, autorizando as interceptações telefônicas, autorizando a infiltração de agentes. O juízo vai estar autorizando e determinando a segregação cautelar, seja de forma temporária, seja de forma preventiva. o juiz irá atuar na fase investigatória apenas quando for estritamente necessário e houver a reserva da sua jurisdição. Quando o delegado de polícia e o membro do Ministério Público não puderem agir por ter uma barreira necessária para que ocorra uma determinação judicial para que algum ato seja cumprido. Buscas e apreensões e tudo mais. As próprias prisões. Então, veja, o delegado de polícia irá atuar diretamente com o membro do Ministério Público e o juiz entrará nessa dança investigatória apenas determinando e autorizando alguns atos que estão protegidos pela reserva da jurisdição. Atos estes que romperiam se assim não fosse o próprio sistema acusatório em que pese na investigação preliminar seja o sistema inquisitivo predominante. Mas isso, a nossa Constituição Federal, o nosso Código de Processo Penal, ele veio trazer uma proteção às próprias garantias internacionalmente asseguradas pelos direitos humanos. Imagine só, em uma investigação preliminar, se o delegado de polícia pudesse praticar todos os atos ao seu bel prazer. Estaríamos correndo um grande risco de vários excessos, estaríamos correndo vários riscos de atos arbitrários, de igual forma, se um membro do Ministério Público não tivesse limites. Se faz necessário, portanto, a atuação do juízo, autorizando alguns atos, determinando outros atos e ali atuando de forma imparcial e distante na investigação preliminar. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Em que consistiria a ausência de residência fixa? A ausência de residência fixa, como já apontamos na nossa aula, o STJ identificou em seu julgado o que seria a ausência de residência fixa. Vamos entender o que apontou ser a ausência de residência fixa o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça veja bem, no RHC 12.658 de São Paulo, quinta turma, IHC 75488 de São Paulo, também da quinta turma, veio dizer que residência fixa é a ausência absoluta inexistência de endereço que o indiciado possa ser localizado. vale dizer também a questão da miserabilidade apontada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal apontou a situação do morador de rua, a situação de miserabilidade, segunda turma do STF, HC 97.177 aqui do Distrito Federal. Federal. Então, veja, a ausência de residência fixa é inexistência absoluta de um endereço para que aquele indiciado, mas não só indiciado, o investigado também, possa ser encontrado. e a situação de miserabilidade não pode ser motivo inidôneo, não pode ser o único motivo para respaldar a decretação de uma prisão temporária, apontou o Supremo Tribunal Federal. de outra forma, vamos rememorar, desde o início, a prisão temporária tem sido questionada a sua constitucionalidade, tendo em vista que a sua conversão se deu da medida provisória 111 para a lei atual de prisão temporária. Houve o ajuizamento da DI 162 do Conselho Federal da OAB, com liminar deferida pelo ministro Celso de Mello, mas o Supremo em sua formação colegiada deu pela perda do objeto, descrevendo que não houve ali inconstitucionalidade porque, no caso concreto, não ocorreu a conversão da medida na lei e sim não havia ali um vício formal para a própria lei entrar em vigor e ser constituída. Para o Supremo Tribunal Federal, a lei de prisão temporária é uma lei plenamente constitucional, inclusive, lei aqui ensinada para vocês através do Saber Direito e da TV Justiça. Essa lei está aplicável, está em pleno vigor, inclusive, em 2016, a operação hashtag nas Olimpíadas, poucos dias antes de iniciar, houve a clara aplicação da lei de prisão temporária nos atos preparatórios de terrorismo. Um grupo sendo investigado já teve a sua prisão decretada, mesmo que em atos antecedentes e preparatórios. Estaremos descrevendo na nossa próxima aula, na nossa quarta aula, acerca do que seria esses atos preparatórios. Eles são tidos como consumados, como tentados? Seria a lei antiterrorismo uma clara legitimação do direito processual penal do inimigo encabeçado por Jacobs? Seria a lei antiterrorismo uma legitimação e aplicação e demonstração da necessidade da aplicação da terceira velocidade de Jesus Silva Sanches? Seria uma exceção a punição dos atos antecedentes, que em regra no Brasil não é punido, mas que o legislador, nesse momento, ele trouxe um artigo específico punindo os atos preparatórios? Seria a lei antiterrorismo uma nova forma de legislação? Na nossa quarta aula estaremos descrevendo isso tudo, mas relembre que na lei de prisão temporária teremos que conjugar sempre o inciso terceiro do artigo primeiro, a fumaça do cometimento delito, o fumus comixi delit, com ou a imprescindibilidade das investigações, a necessidade das investigações, daquela segregação cautelar para a eficiência dessas investigações, que é o inciso primeiro do artigo primeiro da lei de prisão temporária. Alternativamente, o rol de crimes aqui especificados com ausência de residência fixa ou identificação civil. Essa é a quarta corrente e é a corrente majoritária que vocês têm que levar para atuação profissional, que vocês têm que levar em prova e que vocês, telespectadores, população brasileira, que também não é da área de direito, tenham a compreensão que a conjugação se dá nesses moldes. Também falamos nessa aula que o prazo da prisão temporária é de cinco dias e que a prorrogação se dará uma única vez por igual período, ou seja, mais cinco dias. Que no caso dos crimes hediondos equiparados, o prazo é diferenciado, é mais alargado, é maior, 30 dias prorrogável uma única vez por 30 dias. Também falamos que a natureza do prazo é de direito material, sendo de direito material, mesmo que ocorra a prisão, a segregação, faltando apenas uma fração de tempo, nós iremos aqui, o que? Computar esse primeiro dia com o primeiro dia do prazo da prisão temporária. Verifiquem, cinco dias prorrogáveis por mais cinco, crime comum, 30 dias prorrogáveis por mais 30, crime hediondo equiparado. Mas sempre, tanto para decretação da prisão temporária, como para sua prorrogação, será necessário a representação do delegado de polícia ou o requerimento do membro do Ministério Público. Pois na fase investigatória, pela inércia da judição e pelo sistema acusatório hoje, em vigor no Brasil, não pode o juízo decretar a temporária de ofício. Diferente da preventiva, que nós falamos, quando se trata do momento da investigação preliminar, para o Superior Tribunal de Justiça, pode o juízo decretar de ofício, mas para a doutrina, ele não poderá decretar de ofício. Na prisão preventiva, no momento processual, agora sim, é uniforme. O juízo pode decretar de ofício, tanto para o STJ como para a doutrina. Caro telespectador, nos vemos na próxima aula, quando nós iremos agora correlacionar diretamente a lei antiterrorismo com a lei de prisão temporária. Vamos descrever de forma mais precisa a questão do direito penal do fato do autor, a terceira velocidade de Jesus Silva Sanches, o direito penal e processual penal do inimigo e a legitimação, possibilidade da decretação de prisão temporária, mesmo nos atos preparatórios. Aguardo vocês, aguardo a sua presença e agradeço a sua audiência. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você Legenda Adriana Zanotto